O que é o crime da Vale em Brumadinho? Três anos do crime da Vale em Brumadinho, do rompimento da barragem. Eu fui relator da comissão parlamentar de inquérito que analisou, fiscalizou E com certeza, não é figura de linguagem não, a Vale cometeu um assassinato Porque ela sabia, junto com a Tuvisud, dos riscos de rompimento dessa barragem Não avisou seus trabalhadores que morreram debaixo dessa lama Não avisou os governos, as autoridades, não avisou o povo, não avisou ninguém Porque para ela interessava com a Tuvisud guardar o seu lucro E por isso este crime, que se completa três anos, não pode ser esquecido E olha, que a Vale já é reincidente Porque seis anos atrás, o mesmo aconteceu em Mariana, com a barragem da Samarca Estes crimes não podem ser esquecidos Por isso atos que são feitos no dia 25 em Brumadinho Nos fazem ter a certeza de que a justiça terá de ser feita Essa é a primeira exigência Que os órgãos de justiça acelerem esse procedimento Não é possível tanta impunidade Segundo, aprovamos algumas leis Mas uma delas que é fundamental Que é a lei do Programa Nacional dos Atingidos de Barragem Que garante aos atingidos os seus direitos A sua organização Precisa ser aprovada no Senado Já foi aprovada na Câmara Nós estamos exigindo do Senado Que faça a votação desse processo de forma urgente E por fim, pessoal Essa dor das pessoas Não pode se repetir ano a ano Agora através das enchentes Paraopeba encheu E a lama agora adentrou residências Que antigamente ela não tinha conseguido chegar E essa lama que entra na casa das pessoas É a lama com minério É a poeira com minério Esse é o sofrimento que Minas Gerais está tendo O governo Zema e o governo Bolsonaro Não cuidam disso Parece que a Vale tem tanto poder Que cala esses governos Mas não pode calar o povo Nós estamos juntos nesse momento de dor Mas ao mesmo tempo Resgatando o poder de luta do nosso povo Que se faça justiça Sempre na vida